Uma professora foi encontrada morta com os pés e mãos amarrados em um córrego aqui na zona leste de São Paulo. Só que ainda é um mistério para a polícia. Por quê? Porque a polícia quer saber o que motivou o crime e quem são também. Quantas pessoas estão envolvidas nesse crime? O que é que aconteceu? A Hélida Tuani Santos, de 26 anos, para vocês terem uma ideia, teve um filho há seis meses, que é essa linda jovem que você está vendo, que é uma jovem, uma garota, uma professora que foi encontrada morta em um córrego. Eu vou trazer agora o Marcelo Bittencourt, que vai trazer mais detalhes para nós, porque, como eu falei, ainda é um mistério. Mas ele vai contar quem encontrou, aliás, onde encontraram, quem encontrou, o que a polícia já disse, como que está o trabalho também da perícia nesse caso e quais são as linhas que a polícia irá traçar para poder chegar até os possíveis envolvidos na morte dessa jovem. E o que me chama a atenção nesse caso também, Marcelo, é que ela teve bebê há seis meses. Ela tem um bebê de colo há seis meses. Então, levanta vários questionamentos, que se levanta na minha cabeça, levanta também na sua e na da polícia. Mas deixa você, que sabe muito mais do que eu, trazer as informações. Um bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Excelente dia para você, meu irmão Marcão do Povo. Mistério que a polícia já começa a desvendar. Tudo começou com o desaparecimento da professora, aí no último dia 5. De acordo com o marido, ela saiu de casa, foi até uma rodoviária, porque ela tinha como destino Campinas. Ela ia passar uns dias na casa da mãe e da irmã. Iria se encontrar lá com o marido e também com o recém-nascido, o bebezinho de seis meses de vida. Só que, de acordo com a versão do marido, ela ligou para ele e falou, olha, estou chegando aqui na rodoviária, meu celular só tem 5%, vou ficar incomunicável. A partir daí não teve mais nenhum contato com o marido. Na versão do marido, ele ligou para a mãe, para a sogra dele, para a cunhada e eles falaram que a Hélida não havia chegado ao destino em Campinas. Ele, então, fez um boletim de ocorrência, procurou, de acordo com a versão hospital, IML e foi se encontrar com a mãe. A partir daí, a polícia entrou nas investigações e 24 horas depois, o corpo da professora foi encontrado na Zona Leste de São Paulo, com os pés e mãos amarrados. Estava com o corpo enrolado em um plástico amarelo e com o rosto, Marcão, completamente desfigurado. Essas informações nós conseguimos com a perícia. A polícia começa a investigar, chama o marido para conversar novamente. Para quê? Para tentar fechar alguns pontos que estavam em aberto. Em uma dessas diligências, o marido simplesmente desapareceu. A polícia começou a investigar. Qual o paradeiro do marido que sumiu? O corpo foi liberado, foi sepultado ontem, mas a informação que nós recebemos aqui, o marido passa a ser investigado. O marido pode chegar, inclusive, Marcão, a qualquer momento aqui na sede do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa. Pode se apresentar de forma espontânea, mas nós temos uma informação que ele também pode chegar a qualquer momento dentro de uma viatura de polícia, Marcão. Portanto, a polícia começa a fechar o cerco e desvendar esse triste caso que aconteceu aqui na Zona Leste de São Paulo, Marcão. Obrigado.